E a nossa consultora sobre plantas tem uma dica interessante pra você. Acompanhe a nossa reportagem. Bom, Alexandra, parece que o assunto hoje é flores, né? Sim, hoje o assunto é rosas, mais especificamente, né? É um assunto interessante porque as pessoas, existem pessoas que adoram flores, adoram principalmente rosa, tem uma paixão específica por rosa, e não tem, às vezes, em casa, um local, uma área de terra pra cultivar uma roseira. E acredita que a roseira só pode ser cultivada diretamente no chão, né? Mas essas pessoas que realmente gostam de rosa, hoje elas têm uma alternativa, elas podem fazer ou cultivar as roseiras em vaso em casa. E qual o procedimento pra isso? Bom, o procedimento inicial é você comprar uma mudinha de rosa do seu agrado, da coloração que agrada, né? Para preparar o vaso, o primeiro passo é escolher o vaso. Nós temos aqui um vaso de cerâmica. Quando o vaso é de cerâmica, ele precisa ser encharcado com água de um dia pro outro, pra ele absorver bastante água, porque se eu fizer do jeito que ele está aqui, o que vai acontecer é que ele vai começar a retirar muita água do solo, da terra que nós vamos colocar aqui dentro. Depois desse vaso encharcado, nós vamos preparar a terra. Se a pessoa não tem terra em casa, o ideal é ela comprar, ir até uma floricultura, comprar terra vegetal e húmus, misturar metade de terra vegetal, metade de húmus, e também um pouco de farinha de osso, em torno de 200 gramas de farinha de osso, por um vaso de 20 litros. Misture essa farinha de osso com o húmus e a terra vegetal, e coloque no seu vaso e efetue o plantio da muda. Antes de colocar a terra no vaso, nós temos que colocar pedacinhos de telha ou pedras no fundo do vaso, pra evitar que no momento que a gente coloca a terra, o furinho que tem no fundo do vaso, que vai ajudar a sair o excesso de água, fique tapado e essa água começa a acumular dentro do vaso, podendo apodrecer a raiz da planta. Pra quem tem facilidade de terra, o ideal é usar uma parte de terra boa, duas partes de esterco bem curtido ou húmus de minhoca, e a proporção de 200 gramas de farinha de osso ou superfosfato simples pra cada 20 litros de terra. Antes de colocar a muda, nós devemos molhar bem o vaso. O ideal é fazer esse preparo num dia e efetuar o plantio no outro dia. Então agora nesse momento nós vamos preparar a muda. Nós temos a muda, o primeiro passo aqui é retirada do saquinho. Nós retiramos com cuidado pra não desfazer o torrão. Então antes de colocar a muda, nós abrimos um buraco no meio do vaso, bem posicionado, e introduzimos o torrão. Vamos apertar bem a muda pra que não fique bolsas de ar e dificulte o pegamento. Alexandre, depois do vaso pronto, tem algum cuidado especial pra manutenção? Sim, o cuidado principal é regar todos os dias. O segundo cuidado é que no posicionamento desse vaso dentro da casa, ele não deve ficar em local sombreado. Ele deve ser colocado num local em que ele receba pelo menos 6 horas de luz diária. O segundo cuidado é que ele não deve ser colocado.